Pé Grande Galera, adivinha que eu peguei? Sim, o pé grande Eu peguei isso nos 3 players Naquele servidor lá E bem, nenhum player estava a fim de pegar o pé grande Até porque acho que eles devem ter um pé grande também Então, quando eu estava lá no servidor Eu vi o pé grande cara E eu toquei nele E eu ganhei finalmente o pé grande Cara Finalmente Eu peguei o pé grande cara Olha ele aqui ó Olha ele aqui galera Cara Sensacional Isso é louco Gostei demais Gostei demais Tá sensacional É mano, sensacional E bem É muito incrível isso daqui Muito incrível Sinceramente Sinceramente Mano, gostei demais disso aqui Gostei demais E mano Nesse jogo Nesse jogo Não tem Aí né Pelo que eu vi Pelo que eu vi uns abusers Não tem perturbação aqui Eu acho que Eu acho Não sei Não tenho tanta razão Sinceramente Mas, eu acredito que Que não Não tem abusers Nenhum tipo de coisa Nesse jogo aqui Que nós perturbo Nesse servidor Sinceramente E mano Eu acho que Eu acho que Que Aí né Os cara É Os cara Estão afrontando alguma coisa E tá fazendo coisa De perturbação E etc Sinceramente E mano Para falar a verdade Eu acho que Nesse jogo Nesse jogo Acho que tem abusers viu Não tenho tanta razão Mas Tudo bem né Fazer o que Ah Tem aquele búfalo Que eu preciso De comida Sinceramente Por isso que eu tava Batendo naquela hiena Preciso de comida tá meu brother Ah Vem pra cá Preciso de comida Preciso de comida Que merda hein Vai ser difícil Olha isso mano O búfalo bate Muito bom Meu Deus Nem sei o que que eu faço mais Meu Deus Olha isso mano O bicho bate com 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 facilidade Socorro né Me ajuda né Me ajuda aqui O bicho tá me matando Com facilidade Uai E eu aqui falando Eu preciso de comida Vai logo boy Ataca esse búfalo Que tá me atacando Véi Ah mano Também né Tu não atacou Ataca Isso Isso Boa Isso mano Boa Ai mano Sabia que ia ter abuser Sabia 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 que ia ter É sinceramente Esses abusers Não tem nenhum limite Que preste cara Nenhum limite Tá velho Nenhum limite Que preste Sinceramente Sai Sai Fora Caio no seiro Sai Sai viu Sai daqui viu Mexa comigo não Meu brother Ah é Mexa 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 pra tu ver Venha pra Venha pra Pra tu ver Venha pra tu ver Ah Só o pé grande meu filho Me respeite viu Me respeite viu Só o pé grande Ok Bem Finalmente Eu espantei Os búfagos Sinceramente Ainda bem Que eu espantei Eles Sinceramente Se não Eu ia ter mais perturbação Ainda Provavelmente E mano Pra falar a verdade Eu to acostumado a jogar animal simboleta Mas Eu preciso ver o update De Warrior Cats Um jogo de felinos Aí né Um jogo de felinos Pra você Cuidar da sua vida Ha ha É Deixa eu pensar É Eu Eu não sei Tá bem Eu não sei se eu entro Naquele servidor Lá Naquele jogo lá De felinos Mas tudo bem né Vou entrar Sinceramente Depois que eu terminar aqui né De gravar um vídeo Sinceramente Sinceramente E cara Esse jogo tá sensacional demais Vei Olha isso aqui Vei Cê é louco Vei Até pra um jogo de ser Tem uma árvore Tem uma árvore de rabino É Uma palanca Fica negre Né Que acho que Eu acho que Fazeria sentido Nesse jogo Eu acho E etc Nossa mano Caverna de leões Vei Meu Deus Viu mano Que isso Vei Cê é louco Vei Que isso Vei Nossa Cê é louco E bem Que é uma pedra Necessariamente Negócio Pra ser um Líder É tipo assim É Um Pé grande das neves Um pé grande Provavelmente E mano Esse jogo aqui Que eu tô jogando Vei É da hora Vocês podem até jogar Porque esse jogo É de graça E que você pode aí né Provavelmente Jogar com ele Provavelmente Jogar nesse jogo É O cara fala Precisa de montar? Precisa montar? Não Aí quando Quando Vejo isso Meu filho É melhor correr Os humanos Os humanos Meu Deus Humanos 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 Corre 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 Meu Deus Humano Humano atacando ali Meu Deus do céu Corre Corre Pra falar a verdade. Eita bicho que tu me avançou, boy. Brincadeira, velho. Que eu tinha me soltado em cima de tu, sinceramente. Pra parar de montar. Que foi? Ah, tá. Ainda bem que você é meu amigo. Ok, vamos aqui. Eita bichinha, meu Deus, velho. O hipopótamo entrou na área, viu? Meu Deus, você é louco, velho. O bicho veio com tudo. Meu Deus, velho. Você é louco, velho. O bicho agora é servo da peste, viu? Ah, mas você é louco, velho. Nossa, velho. Você é louco, né, velho. Meu Deus, o pobre coitado ali. Meu Deus, velho. Olha isso, velho. Mano, como que esse cara entrou aí, hein? Como que esse cara de pau entrou aí, né, mano? Como que esse cara de pau entrou aí? Você é louco, velho. Você é louco, mano. O cara é um mestre, viu? Um mestre das vulgadas. É. E eu posso te provar. Sinceramente. Posso te provar. Sinceramente. Meu Deus, calma aí, meu brother. Deixa eu entrar. Amigo, amigo. Amigo. Isso, 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 isso. Amizade. É. Agora sai. Hum. E esse aqui? Caraca. Só esse aqui, velho? E o líder, velho? Ah, rapaz. Brincadeira, né? Entrei no grupo do... Pé Grande e depois fui... É enganado. Tem apenas um líder, velho. Quer dizer... Ah, não. Tem outro, tem outro. Tem um cara ali que não é o líder. Sim. Aquele lá do... Do círculo verde. Sinceramente. Hum, vou montar. Eu vou montar, cara. E aí, mano. Vai ficar aborrecido. Oxi, mas que isso, velho? Você é louco. Olha, eu rindo aqui, ó. Oxi. Eu rindo aqui da... Da Zê, velho. Meu Deus do céu. Oxi. Oxi. Ah, e? Aí é o Uberzinho, velho. Oxi, oxi, oxi. Então, quer dizer que ele é o motorista Uber, velho? Meu Deus, velho. Nunca vi um motorista Uber sendo um animal, sabia? Mas não. Olha isso que ele diz, velho. Pensando que é um motorista Uber, é, meu filho. Tu é um Uber? Agora é, meu filho. Meu Deus, cê louco, velho. Roda o pé, roda o pé. Vai, vai, vai. Roda o pé. Oxi, oxi. Que isso? Ai. Que isso, meu camarada? Que violência é essa, meu brother? Violência é essa, meu filho? Violência é essa, meu brother? Tô querendo me arremessar, é? Oxi, oxi, oxi. Tô querendo me jogar, velho. Que nem lá do filme Eu Consigo Voar. Ele que fala lá, né? Da Era do Gelo. Eu acho que isso é uma cena deletada ou cena adicionada. Sei lá, velho. Mas tudo bem. Mas, enfim, pessoal. Deixa o like. Se inscreva. E compartilhe. Tchau, pessoal. Até a próxima. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho